Opa, tranquilo, aqui é o Morty, sim cara, a gente vai testar Splitgate É basicamente um COD com um portal, os caras juntaram as duas coisas desse jogo Cara, tá bem legal e abriu a beta aberta, faz pouco tempo, velho Pela primeira vez a gente começa o vídeo em Full HD, sim, é porque eu tava jogando, eu joguei Eu acho que só umas 3 partidas, eu joguei bem pouco, e eu tava jogando assim Limitei os quadros a 70, mas... Cara, vamos deixar no limite aqui pra gente não limitar os quadros, pra ver quanto que vai ficar E a escala de resolução tá em 50, que é o mais baixo, só que em Full HD fica bonito, cara Só que se tu botar em HD com a escala de resolução em 50 não dá, cara Fica bem complicado, fica bem feio Daí em HD eu costumei jogar em 70 com a escala de resolução Mas depois a gente pode testar E só a distância de visibilidade que tá no app, o resto tá tudo no low, velho Tirando a taxa de frame dos portais A gente tá com 50 FPS Ô, desgraça Toma, morreu, morreu um Já foi um, já foi um Caralho, mano, eu caí Aí, dá pra gente usar um jetpack, se a gente pressionar o espaço Shift a gente corre Se a gente se agacha FPS padrão, porém Tem isso de diferente, cara A gente coloca portais, mano Isso é muito da hora Só que a gente só pode botar em lugares específicos Tipo, eu botei aqui e botei ali Deve sair onde eu botei A gente tem mais uma arma Isso aqui é pra perto, né, velho É dos caras Vamos ter que matar os vermelhos Gravando, tinha conseguido acima dos 60 Não, tinha conseguido 60, pra falar a verdade Então tem uma diferença de 10 FPS aí Caralho Errei tudo Nossa, mas eu tô mal pra caralho Que? E o G a gente toca bomba E aí dá pra fechar os portais dos outros Dá pra até ver aqui, tipo Se um cara passar por aqui dá pra tirar nele Então vamos deixar um aqui Fechar esse Depois a gente volta se precisar, cara E os caras, velho Os caras sumiram E aí travou Essa travou legal, velho Vai, eu consegui escapar Então dá pra criar Então dá pra criar bastante estratégia Isso aqui tem que ser bom, né Diferente de mim, nossa Cara, dá pra criar bastante estratégia nesse jogo Só tem que ser Ser bom, né Troca de arma Toma Droga Acho que falta pouco pra gente ganhar Eu acho que é 40 No limite Tem mais um ali Tem mais um ali Eu tinha visto ele Ah, ele subiu aqui Desgraçado Ah, então é por aqui que eles estão Estão me atirando por cima da gente Ah, tem mais coisa aqui Ah, droga Devia ter batido nele Ah, não, não é 40 Que a gente traiu em 45 Ainda não foi Caralho Eu tô muito mal, velho Que isso, que loucura Tipo, não tô conseguindo mirar direito Sei lá Tá duro, meu irmão, velho Tome Morreu Coloquei tudo no médio E já morri quando eu tava colocando Normal Aí não dá, velho Tá travando Nossa, não tem como deixar no médio não Não dá, não dá Não dá A gente ficou até com pouco FPS Se a gente colocar em HD Talvez dê Bom, eu coloquei em HD agora Com tudo no médio Nossa É, o problema mesmo é a escala de resolução Ela deixa tudo muito feio, cara Mas a gente ficou com Basicamente a mesma A mesma taxa de FPS Parece que em Full HD no baixo Ficou bem parecido Então acho que não vale a pena É melhor aumentar a escala de resolução Pra 70 Só que daí a gente perde bastante FPS Porque tá em Tá no médio Veja A gente já ficou bem mais próximo dos 30 Na maior parte Daí é melhor colocar tudo no low Tirando a distância de visibilidade Porque você não consegue enxergar As coisas direito, né Então é complicado Isso foi o negócio de deixar no alto mesmo Então poderia botar no alto Ao invés do épico Porque não precisa ser épico também Bem desgraçado É, mano, não sei porquê Mas a gente tá com 30 e poucos FPS Por que isso, cara? Quando eu não gravei Eu tava com Quando eu não tava gravando em HD Eu tava pegando mais de 60 Nossa, ele pegou uma arma braba aqui Que isso, que isso, que isso Não dá pra atirar na hora É que tipo, não dá pra atirar na hora que tu quer, tá ligado? Tem que esperar o negócio ser carregado É foda Bom, deixar aqui a distância de visibilidade no longe E a taxa de frames no médio dos portais Colocar exatamente em 70 Quase, tem que matar aquele ali Ficou até pior do que em Full HD, tá ligado? Acho que é por conta da gravação Para utilizar mais o processador Daí quando eu aumento a resolução Daí eu usa mais Eu dou mais carga para a placa de vídeo Talvez seja isso Eu não entendo, tá ligado? Eu só tô chutando Talvez seja isso Porque quando eu não gravo Eu consigo bem mais FPS em HD Nessa configuração Do que em Full HD naquela Tá, agora vamos jogar sério Como é que eu faço aqui? Ah, não dá, eu acho Caralho, esse bagulho é bom Matou na hora, velho Só que o único problema é que tu não pode tirar quando tu quiser O cara, o que isso? O cara bugou ali, o que isso? What the fuck? Tá, agora que a gente já viu as possibilidades Vamos botar aí Full HD mesmo Com a escala de resolução em 50 E é isso Não, velho Agora eu vou jogar para valer de verdade As outras 89 vezes Foi tudo mentira Tem que ver essa porra aqui Ué, que porra Por que ele tá marcando um cara? Tome Não entendi Por que ele tava marcando ele? Realmente não entendi Nossa, que esse munição, eu acho Não sei Só sei que ele ficou com 14 de vida E aquela arma é muito boa Pra perto, né, claro Esse mapa aqui já tá um pouquinho mais lagado Aparentemente Eu sou o VIP Ah, daí as pessoas vão me caçar Entendi, entendi Nossa, que negócio é mecânica E alguém fica marcado, tá ligado Tome Nossa, alguém matou por mim na real Nossa, que isso? Ah, mas ficou com 10 de vida Quase que ele morre Tá, pelo que eu entendi Tem que matar só o VIP que conta Que? O cara não morre Que porra é essa? Toma Ah, foi assistência Vem cá Vem cá Não, cara Agora Eu tive que matar ele assim Não deu Olha, eu vou matar o cara Vou matar o cara Depois que acaba Foda-se Mentira Eu vou cundo o caralho Sendo porra Não, cara Eu vou...